E aí, meus queridos! Joãozinho estudou aqui, Joãozinho estudou a variante aqui do ataque índio, vai jogar B6 agora? E aí, queridos! Peoples! Nossa, meu cabelo tá estranho, achei que tá bonito! Onde que ele tá indo com esse cavalo? E aí? 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 Tentar passar a galera, né, gente? E aí? 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 Eu tô em sexto e tem uma galera pertinho ali também, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou jogar um pro torneio aceitar empate na verdade, mas eu vou jogar mais um pouco. Acho que não é inteligente jogar na verdade, mas vamo lá. Vamo lá, vai. Perigoso deixar espião aqui, né? Mas... Eu vou jogar F5 levando duplo, né? Seria lindo. Por que meu cabelo tá caidinho? Isso parece extremamente arriscado. Bom, tem que ir, né, agora. Super suspeito o que ele tá fazendo aqui, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Interessante, vou botar um cavalinho F5 aí, de repente, né? Tem cheque, né, se rei E6 ou rei G6. Ah, rei E6 talvez empate, né? Esse é chato. Ah, não. Cheque? 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 Vai virar uma bagunça agora, né? F5, ele perde o bispo, né? F5, ele perde o bispo, né? riscado que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá, né? Seu ele vai ter que jogar, né? O meu rei tá meio preso também ali, mas... O certo era empatar ali, né? Pelo torneio, mas a gente não tá pelo torneio aqui, né? A gente tá pelo amor ao xadrez, né? Como sempre. Perigosa a poção, de verdade. O peão de F dele é chato. Eu acho que é ruim pra ele. Bispo é 5 eu achava chato. Isso é perigoso pra caramba, agora. Quer trocar os cavalos? O que ele tá fazendo? Vai dar muito errado isso aqui, né, João? Tchau. Amém. É sempre assim. É sempre assim, João. É sempre assim, João. Não tem jeito. É sempre assim. Vamos, gente. Aí sim. Parte aqui não, meu filho. Aqui não. Você viu o jogo do Alpha Zero onde ele vai ficar três piões seguidas? Não vi, não. Vi uma outra só deles. Por que não abriu aqui? Ah, agora foi. Como eu não tô ouvindo música? Como eu não tô? Tá baixo? Tá normal o volume aqui. Como que eu não tô ouvindo música? Vamos, hein, gente. Nice. Legal o finalzinho. Curti o final. Ah, a música tá muda aqui. Como tá sem som, gente? Bom, depois eu vejo isso. Sério? Vocês tão ouvindo uma música aqui, tá? Qualquer música também, né? Ué, tá no fone aqui. E agora foi? Tuas playlists peculiares. Não foi agora, não? Coisa bizarra, isso. Como é que não tem o som das peças? É, tá sem o áudio desktop, então eu entendi já qual que é o problema, mas... Essa nunca aconteceu antes. O OBS cada dia surpreendendo de um jeito diferente, né? É, porque se tá sem música, tá sem o som das peças também, né? Eu vou instalar o cavalo em D6. Que estranho. Propriedades de áudio avançadas. Teu bispo virou um peão gigante. E agora foi, não? Eu botei no máximo e voltei ali. Deixa eu olhar pro game um pouco, né? Pô, realmente eu fico incomodado que vocês não conseguem ouvir minhas playlists peculiares. É, isso aqui ficou dois peões, na verdade, né? Vocês tão me trolando, gente. Vocês combinaram aí no WhatsApp e falaram vamos fingir que não tão ouvindo a música pro Cricão. Vocês tão me trolando. Essa nunca aconteceu antes. Não sei nem como é que eu desativo a música. Do jeito que tá acontecendo. Opa! Esse bug rola. Ah, mas não posso fechar aqui que vai zoar, né? Tudo. Pô, que triste, gente. Vocês vão ter... Vocês tão... Vão ter experiência... Igual do pessoal do YouTube depois, então. Sem música e sem som das peças. Nunca vi esse bug. E já vi vários do OBS. Essa é a novidade. Pegou uma Rui Lopes. Semi do Spirit Jazz Feminino, terça-feira. Terça-feira que vem. Vocês vão ter que... Ter o desprazer de ouvir minha voz continuamente agora. Dispõe 7. Agora numa hora não é estranho, cara. Bom, virou uma normal aqui, né? O que que tá de diferente nessa ordem? Nessa Rui Lopes aqui? O que que tá de diferente na Rui Lopes aqui? Ah, jogou assim, torreio, né? Ah, tá. Entendi. Acabou de uma surpresa diferente. Vocês sabem que... Vocês sabem que tá tocando pelo nome que tá aparecendo ali, né? E aí E aí E aí Quem é esse maluco mesmo? Ah não, não posso nem olhar mais. Amém. Amém. Não sei se é bom empurrar aqui, mas... Dá um pouco de vida pras peças dele, né? Mas... Isso eu não vi. Explode 3 agora, né? C2, né? É melhor. Por que eu joguei para F1, Bispo? Estava tudo bem, Bispo C2, né? Está estranho agora. O cara joga o toque, né? A partida inteira. E aí, o cara não pensa? É isso? E aí, o cara joga o toque, né? E aí, o cara joga o toque, né? E aí, o cara joga o toque, né? O cara não pensa um segundo? Que tilt. Bom, agora eu pendurei também a vida aqui, né? Eu joguei com ele outra vez. Ele me deu empate. Uma posição que ele ia me ganhar no tempo, né? E aí, o cara joga o toque, né? Sem chance com o malucão ali, né? Quem é esse maluco? Eu não consigo ver também, né? Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. E aí Ah tá entendi Thomas Warakomsky Boa Valeu Daniel Faz falta a música né Vocês conseguem achar no Google? Não, toda a ideia do Twitch é a música aqui né É a experiência do momento né No YouTube o pessoal não ouve a música Mas o pessoal entende né Aqui tem uma outra proposta Vocês caçarem uma resposta rápida Senão vou ter que fechar o BS e vai finalizar a transmissão Até dá também né Em último caso E aí E aí E aí E aí Não vou cantar, já falei isso várias vezes, gente. Vou colocar a minha de K-Pop. K-Pop é o que há, né? Vou começar a botar umas músicas de K-Pop na minha lista também. Quero jogar Rei G2 e ameaçar tomar o cavalo. E era pra tá tocando bem normal aqui mesmo. Tá tentando me dar mate ele de algum jeito aqui? H4, H4 dá uma G4 ou tem F6 depois trocando? Cavalo E3 não pode, Cavalo F2 não pode. Até pode, mas não é bom, né? Não, Rei G2 eu jogo, né? Se eu jogar Cavalo F6 eu boto Bispo em G5, Torreia D1 tá melhor, né? Par de Bispo, F7 é um probleminha pra ele. Um dia vai vir um B4 aqui andando, né? Nessa turma aqui também. Travou aqui o cidadão. Agora que ele colombiana a máquina mesmo, né? Caramba! Outra vez ele me deu empate de dó ali. Ele ia me ganhar no tempo, né? Sei lá quem que é esse cara, né? E morreu o maluco aqui? Bispo G5 tem Cavalo por E4, né? Que é o truque que ele queria me dar. Não pode tomar o peão, né? Tá caindo a dama ali em F7. Tá caindo em F7 sempre se ele tirar a dama, né? Então a dama tá meio presa ali também. Pena que eu perdi o B4 por enquanto, mas tudo bem. Faz parte, né? Bispo A7. Deixa B4, só que aí ele vai pegar a casa de D4, né? Que eu não quero dar pra ele. Tem que dama por H5, que é engraçado, né? Mas não vai dar certo, né? Ou dar certo? Sei lá se vai dar certo. Vou tomar uma vez, né? Dama H5 agora, engraçado. Mas aí ele toma, né? E torre D2, cheque. Acho que vou trocar as peças aqui. Torre D1. Não tem golpes, né? Ah, ele quer jogar dama C5 no final. Maroto! Sorriso maroto. Tem suas ideias aqui. Me arrependi já de ter feito o que eu fiz, né? Troca, troca e dama C5. Bispo F7 eu posso jogar mesmo, né? Dama F2. RiH1. Dama por B2. Bispo P6. É mate, né? Mais ou menos mate. Sei lá se é mate. Vamos lá. Não é mate, né? O reescapa ali, né? Pode tomar em G3 também, que é chato pra burro. Mas aí eu... Porque assim, se o cavalo sair eu dou mate ali, né? Essa que é a ideia. Me empolguei aqui, mas... É... É mate? Bom, RiH1. Não, essa pendurada aqui foi grotesca, né? Bom, isso também é chato, na verdade, que ele jogou, né? É, me empolguei aqui no... Vou ter que eliminar esse cavalo dele urgente, né? Que não era ideal também, mas... É o que tem pra hoje. Bom, não tem como ele me atacar. Eu acho de um jeito tão simples também, né? Bispo P6. Rei B8. Vou ter que tomar aqui. É o jeito. Vou ter que jogar esse. É o jeito, né? E agora eu defendo o Pião, que é importante pra ter contra-jogo. E ele não tem como me atacar mais, né? Ele trema uns matos por aqui e por aqui, né? Meu Rei H1 ninguém pega. E tem um Pião a mais ainda. Tô passivo, né? Tô vendo, mas... Eu ia jogar Dame 2 levando mate aqui em 1, né? Eu tô quase em Zugzwang aqui, né? Tem que jogar esse. Tô em Zug aqui quase, de verdade. Que... Que... Que situação. Bom, posso melhorar o Bispo agora, né? Agora que eu percebi. Porque o Bispo não precisa ficar preso na defesa ali, né? Nesse momento exato. Posso dar uma manobrinha pra cá, talvez? Ele tinha Bispo F4, inclusive, que talvez ganhasse ali, né? Posso jogar H4 agora, disparando o Pimpolho ali, não? Ah, dá um F3, tô ganhando espaço aqui. Vou perder o P1 de B2, né? Que não tava nos planos. Bom, virou bagunça agora, né? Uma bagunça provavelmente ruim pra mim, mas virou, né? Bispo dele fora de jogo. Toma essa no check ali. A jogada dá uma D2 correndo, dá uma C2. Bom, tem empate já, né? Se eu quiser. Check. Empate é o... Opa! Por que que eu não peguei empate? Ah, não tenho esse ainda. Tá tudo bem, né? Tá bom, vai. Chega de emoções. Meu peão de H não avança nunca mesmo, né? Meu rei tá muito estourado. Jorginho! Olha só quem apareceu! Jorginho! Olha quem apareceu! Jorginho! Jorginho! É assim que joga? Ah, dá uma D5. Não era assim que jogava, então. Jorginho e os seus truques. Jorginho e os seus truques. Interessante. Não tá ruim, não. Ficou interessante aqui. Gostei. F3 é feio, mas esse aqui também é feio, né? Porque se eu tomasse, dá uma D5 vinha. Tá bebendo o quê? Isso aqui? Meu suquinho de maçã acabou já. Cara, acabei de expor. A4. Esse é um... Completamente bizarro, né? Ah, ele tem cheque agora, né? Não, esse B3 eu jogo, né? Ele tinha cheque, era chato, né? CD ele vai jogar agora? É isso? Ele tinha CD qual? Ele tá vendo várias coisas aqui no jogo. Jorginho, Jorginho. Você era mais esperto. Jorginho era mais esperto. Um beş� um pouquinho depois. Hahaha. Nwei horas agora. Uh-hum. Uh-hum. Um. Uh, um mem Seاخ tudo. Um, um, uh esses meushan, eu vou passar por aqui, né? Uh-hum. Bati, é, esse mesmo? E ai. Esse tinha a cara de ser um lance dele, mas e depois, né? Qual que é a ideia disso? Não sei se vocês não estão ouvindo o Chané Atuane aqui. Estou com pena de vocês. De não conseguirem compartilhar esse momento comigo. Será que rola reiniciar o OBS? O que vocês acham? O B5? O que ele está fazendo, Jorge? Eu não entendo o que ele está fazendo. O que ele está fazendo? 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 O B5? O que ele está fazendo? Obrigado. Vai mandar 5. Eu consegui ficar por baixo nesse final, né? Acabei de ver que eu não tava com saudade do Jorge, né? Meu Deus, o que eu fiz com a minha posição? Lembrei o tilt de jogar com o Jorge agora. Lembrei agora. Tinha esquecido. O prazer que era jogar com o Jorge. Tchau. 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 Tá no fone mesmo. O desktop. Essa era uma dúvida. Era... Seria o problema, né? Mas não é. Cara, que tilt jogar com ele? Pô, são lixo, lixo, lixo que ele ficou na abertura. E sempre tem o mesmo desfecho, né? A gente sempre consegue se explodir, né? Que tilt jogar com o Jorge. O que eu tinha que ter feito ali? Eu disse pra C6, talvez, né? Troca-troca, toys 8, cavalo da E4. E pior, mais, né? Joguei uma 4 ali. Foi uma viagem completa, né? Sempre levando outplay do Jorge, né? Sempre. Agora eu percebi porque a vida tava melhor nos últimos meses, né? Tudo é mais leve sem o Jorge na sua vida, né? Tava mais tranquilo, mais solto, mais alegre. Agora... Voltou o tilt life pra sempre agora. Tava muito estranho. Tava tudo muito bom. Estamos em 62º no momento. Por enquanto não estamos... Mas ganhamos o João. Ganhamos o João. Recusamos o empate e ganhamos o João. Mas estamos fora da zona de classificação, que é top 8. O Meyer? Não, faz tempo que eu não jogava com ele. Ele tá sem jogar as arenas aí, faz tempo. Não, faz tempo que eu não jogava com ele. Com o Jorginho da massa. Acertei o exercício de 1944. Grande, Cauê. Aí sim, vou parar de... Mandar bad vibes, então. Com a minha bad sobre o Jorge. É isso aí, Samuel. Deixar pra lá nada. Aleman é um safado. É isso aí. Deixar pra lá coisa nenhuma. Ah, que me irrita perder a mesma pessoa 200 vezes. Ou me irrita? É bispo C6 ganhar um pior na abertura ali, né? Depois cavalo pro D4 e vou ter que cuidar uns dois lances, mas tô pro pior a mais, né? É, começa a ser dominado pra variar, né? É isso aí. Vamos xingar mais, Samuel. É isso aí. Ah, vamos pra cá, né? Assim? Ó, não sei nem por onde começar aqui. Vou mandar ali. Não, ele usa a engine. Jorge, eu jamais usaria a engine. Nenhum engine conseguiria jogar que nem ele. Eu ficaria tranquilo se fosse um engine. Mas o jeitinho que ele pega de um jeito... Mas passou já, tudo bem. Bom. Me recompus agora. Beleza. Vamos lá, né? F4. Eu fico... Já deixo a ser matéria ver porque perco demais. Que bom, Samuel. Very good. Posso tomar aqui? Ah, dá uma toma, né? Nossa. Bom, aí é 4. Opa. Caiu o Bispo Elidus ali. Vitória boa, rápida. Começar a sequência de vitórias, né? Vamos torcer. Voltar pro Pion Rey, né? Rui Lopes. Assim? Vamos jogar assim? Vamos jogar assim? Vamos ser... Vamos falar assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cavalo E5 Pensa nesse lance antes, não agora Sentiu, tá? Passou já, passou, faz parte Tem que conviver com o Jorge Nas nossas vidas, faz parte E aí, hackt1200 Então deu bug na playlist, Samuel Deu um bug desconhecido Até o momento Não tá, não tá tocando a música Não sei o que que é Eu tô ouvindo normalmente aqui Não sei o que que é Que tá rolando E nem o som das peças Tá aparecendo, né? Pois é Não, não Pois é Zoa bastante A qualidade da experiência Eu sei Mas não sei o que que é Do OBS Eu tô ouvindo a música normal Aqui Barulho das peças do normal Mas Ele não tá reconhecendo aqui O raio do meu fone O raio do meu fone Tá aparecendo aí As músicas tão tocando Gente Vocês podem colocar no YouTube Simultaneamente Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Não sei o que que é Eu tô ouvindo a música Eu tô ouvindo a música Notamente desconcentrada aqui, né? Eu tô ouvindo a música Entrando uma mini baguncinha aqui Tem dois que fez falar pra essa já, né? Três agora Não, dois ainda, né? Tinha que ter jogado H3, né? Ó, vamo lá Tamo lutando ainda É Tamo lutando Razoavelmente bem Eu diria Jogamos ele pra passividade Pra passividade já Tchau, tchau 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 Eu me arrependo desse lance mais fofo Vamo lá Chega no meu peão ali Chega no meu peão ali Agora 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 a 4x4 foi bom, né? 4x5 foi ótimo Torre 6, torre 6 Quase dá certo, né? Não dá certo Ah, mas é cavalo C5 que eu mando, né? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Não tem mais volta, né? Agora Pertidaço aqui Mas eu não vou Arriscar a tentar Ganhar mais um ponto Não faz diferença nenhuma Nessa altura do campeonato Isso é perigoso pra ele De verdade Perigoso Tchau 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 Ah, cavalo C8, AB, ele tá sem casa, né? Assim, dama C6 parece muito forte agora, né? Mas o cavalo dele é tão bonitinho de entrar na variante. Vamos lá. NH8. Tá. E agora eu tô com peça a menos, só que eu tô mal aqui, né? E cavalo C8, AB, o cavalo dele tá preso, né? Ah, esse direto, né? Esse eu não vi. Ah, mas D6 tá preso de novo o cavalo, né? Que poção bonita, como é bonito esse jogo. Cavalo C8, DC5 ganha o cavalo, né? Aí cavalo E7, B, C3 e torre 8. Tudo bem forçado. Me aceito mais C3 e torre 8 aqui. Ah, agora eu tomo, né? Ali ainda tem o milagre ali? Bispo C3, BC. Torre 8. Bispo H4. Bom, pode jogar um bispo P6 na maciota aqui também, né? Não parece nada mal. Não, mas aí vem cavalo D5, né? Não, bispo C3, BC, torre 8. Ah, bispo D4 leva o mate em 2, né? Quase. Não é bem mate, mas... Bom, já cavalo B2, né? Deixar o torre 8 no bolso. E pegar a qualidade ali mesmo. Cavalo D5, ele tem que jogar agora, né? Tá. É. Isso acho que é a melhor opção pra ele. E ah, barulja... Tchamopi. 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 Bom, ele tem umas ideias de me dar mate agora, mas são meio fracas as ideias, né? Esse eu achava que era ruim, eu não tenho torre 8 aqui, que é um desse maneiro de fazer não, o cavalo toma, toma, rei d2 Vou jogar torre d8 aqui As espécies estão meio estranhas no momento, né? Vou começar a estragar a poção aqui Ele vai voltar o cavalo pra d5 aqui, né? Mas vamos lá, um bom sinal Ótimo sinal Peguei o Firuza Ele joga o avarente bem meia boca aqui Ele joga o que? Ele joga o que? Ele joga o que? Ele joga o que? Obrigado. 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 Sei com pior a menos, né? Achei que estava igual. E aí Deu errado o nosso plano, gente 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 Deu errado, gente Deu errado o nosso plano, gente Acho que não é bom E aí 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 Tchau. 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 Eu levo RH4 leva mate, não vou nem apontar com a setinha ali que vai que o mouse escapa. Vai que dá errado assim. Tchau. 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 Todo mundo, né? Tchau. 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 Obrigado. Interessante. Opa. H4 é pra eu jogar H5 na hora que ele rocar, né? Provavelmente vai ter mais coisa acontecendo no centro, né? Mas cavalo B6, cavalo B5, posso sacrificar? Não, né? Será que eu posso? Eu vou jogar esse mesmo, parece normal. Tem um pião caindo aqui já, né? Tá bom. 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 Tchau. Jogar o final mesmo, fazer o quê? Isso. Tchau. Eu fixei tudo errado, meus peões, né? Não fazem tanto. Tchau. Estamos pentelhando um pouquinho. D6. 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 E aí 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 É uma espécie a gente tentava jogar ali né E aí 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 Olha o D4. Eita, nós. 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 E do Lenderman. E do Kham, e do Kham, e do Khamer. Eita, nós. 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 Eita, Eita, nós. Eita, nós. Obrigado. Obrigado, as they say. Thank you for the raid. Eita, nós. 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 Eita, Eita, nós. 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 Eita, Eita, nós. 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 Eita, nós.